Música É isso aí senhoras e senhores e vamos com mais um programa feito todinho pra você, amigo e fã do Pleno Esportes. Vamos falar da 22ª rodada do Brasileirão, Libertadores chegando à semifinal sul-americana com Botafogo eliminado. Seleção Brasileira de Futebol Masculino começando essa semana nas eliminatórias com vocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Badminton, Taekwondo, Fórmula 1. O bate-papo é com o mestre de capoeira, Bruno do Grupo Muzenza, que vem realizando um projeto social super importante e colhendo frutos com a garotada. Vem comigo nessa. Música Vem com o tapetinho ou joga ali o lixo pra debaixo do tapete e se dá bem. Foi o que aconteceu. Em bom jogo na noite deste sábado que passou, o Flamengo levou a melhor e venceu o clássico pelo placar de 2x1, com gols marcados por Marlon Freitas contra e Bruno Henrique, que jogou muito e foi certamente o melhor jogador da partida. Foi acionado a todo momento pela esquerda, deu trabalho para o lado defendido por JP Galvão. Teve um golaço por cobertura no lado, mas em sequência marcou um gol mais bonito ainda com um chutaço no ângulo do goleiro Lucas Perri. Aí eu vou falar desse goleiro logo assim como foi feita a convocação para a Seleção Brasileira. Eu reclamei aqui por não ter convocado esse goleiro que está jogando muito, assim como Adrielson, zagueirão, xerifão do Botafogo. Merecido, parabéns Lucas Perri, eu tenho certeza que você brevemente vai ser o nome principal da Seleção Brasileira. Na comemoração, provocou com o gesto de chororô. Lembra aquele famoso? Pois é. Vitor Sá fez para os donos da casa. A partida teve casa cheia no Newton Santos. O Botafogo perdeu no estádio pela primeira vez desde que o gramado artificial foi estalado. O time alvinegro até então havia vencido todos os adversários que enfrentou no famoso tapetinho no Brasileirão. Essa foi a terceira derrota no campeonato. Apesar da derrota, o Botafogo ainda é muito líder no Brasileirão. O time segue firme com 51 pontos, mas segundo comentários dos torcedores adversários, ele está fazendo uma dieta. A galera que está falando, tá? Diz que o Botafogo está fazendo uma dieta aí no segundo turno e está começando a perder a gordurinha. Será? O tricolor carioca lutou até o fim e foi beneficiado no apagar das luzes. O Fluminense arrancou a vitória por 1x0 sobre Fortaleza na tarde deste último domingo no Raulino de Oliveira, em volta redonda. Num jogo de poucas emoções e muito fraco tecnicamente, principalmente pelo estado do gramado, Diego Barbosa garantiu o placar magro, mas que mantém o tricolor carioca na briga pelo G4. Em jogo que envolveu diretamente a luta contra o rebaixamento, Vasco e Bahia empataram por 1x1 na Arena Fortinova. O time baiano saiu na frente com o Ademir no fim do primeiro tempo, mas Vegete empatou em cobrança de pênalti na etapa final. A partida marcou a estreia importante da maior contratação do Vasco no ano. O francês Payet entrou no início do segundo tempo e participou da reação do time carioca na partida. Para o Vasco, que corre atrás do prejuízo após um primeiro turno muito ruim, o resultado também não foi bom. Apesar de somar um ponto fora de casa, o time tem apenas 17 pontos e segue em 18ª colocação na zona de rebaixamento. No próximo compromisso, o Vasco joga no dia 13, como eu havia falado lá em cima, contra o Fluminense. Mais uma parada dura para o Trembala da Colina resolver. Aí, parceiro, é jogar e botar o coração na ponta da chuteira, que o campeonato está chegando na reta final. E teremos fortes emoções pela semifinal da Libertadores. Depois de ter feito a lição de casa, vencendo o primeiro jogo no Maracanã por 2x0, o tricolor carioca pegou o estrada para despachar de vez o time paraguaio. O Fluminense venceu o Olímpia por 3x1 no Defensores del Chaco, no Paraguai, e está classificado para as semifinais da Copa Comembol Libertadores. Com gols de John Kennedy e Germán Cano, que marcou duas vezes, o esquema de Fernando Diniz com dois atacantes deu super certo. O Fluminense venceu o Olímpia na ida e na volta. A estratégia do treinador foi fatal para a equipe paraguaia. A equipe de Fernando Diniz está entre as quatro melhores equipes da competição e enfrentará o Internacional na próxima fase que acontecerá no dia 27 de setembro, no Maracanã, às 21h30. Na Copa Sul-Americana, depois de empatar em casa em 1x1 no jogo de ida e levar uma certa tranquilidade para o jogo da volta na casa do adversário, o Botafogo, infelizmente, foi eliminado da Copa Sul-Americana, depois de perder o jogo da volta das quartas de final para o Defensa e Justicia, por 2x1, com dois gols de Nicolas Fernandes. Para o argentino, e Bolonha marcou contra e a favor do alvinegro carioca. Aí eu falo para você, nem sempre de vitória se faz um campeão. Agora é hora de seguir em frente e focar no Brasileirão. Olha aí, até rimei, hein? Ficou bonito isso, hein? E vamos de Seleção Brasileira de Futebol Masculino. Está dado o pontapé inicial para a era Fernando Diniz na Seleção Brasileira. O treinador se apresentou na madrugada desta segunda-feira, que passou em Belém, para comandar a equipe nas primeiras rodadas das eliminatórias contra a Bolívia, no Mangueirão, onde será o palco da partida de sexta-feira, às 21h45. A maior expectativa está pela presença de Neymar, que volta à Seleção depois de deixar o futuro em aberto após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar. O camisa 10 está recuperando de lesões musculares, que a de osso estreia pelo Clube Árabe. Ele será avaliado pelo Departamento Médico da CBF. As informações iniciais, no entanto, são que o craque treina normalmente há mais de uma semana, sem queixos, e estará em condições de entrar em campo na sexta-feira, diante da Bolívia, pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. Aí eu falo para você, será? Será? Será mesmo que vai estar em condições? Por mim, deixo sempre bem claro aqui, não passa de um fanfarrão. Um cara que não tem e não se dá o respeito fora de campo como homem, como cidadão, fazendo as coisas que ele faz. Tudo bem que ninguém tem nada a ver com a vida particular dele, pessoal dele, mas em campo ele não demonstra tanto interesse assim. Eu, para mim, já não fazia parte do grupo da seleção há muito tempo. Mas fazer o quê, né? Já que estamos falando da seleção brasileira, vamos com notícias da nossa seleção brasileira feminina de futebol, que está de técnico novo. É, técnico do Corinthians será o substituto da Bia Sanhraj. Arthur Elias foi apresentado nesta sexta-feira da semana passada e já fez sua primeira convocação. Ele chamou 30 jogadoras para a data FIFA de setembro, a primeira após a Copa do Mundo Feminino da Austrália e da Nova Zelândia. A principal novidade é a volta da atacante Cristiane, de 38 anos, do Santos. Ficou de fora, foi uma pena ela não ter ido para a Copa. Arthur Elias também convocou a camisa 10, Marta, a craque de 37 anos, se despediu das Copas do Mundo após a edição deste ano, mas tinha deixado ali em aberto a possibilidade de continuar jogando na seleção. A curiosidade dessa convocação e que está dando o que falar é que Arthur Elias convocou. Além de ter convocado 14 jogadoras que atuam em clubes do exterior e 16 que estão em atividades no país, ele convocou dessas 16, 9 jogadoras do Corinthians, onde ele é técnico. E assim como o Diniz, o técnico da seleção feminina, ele vai ali dividir as tarefas trabalhando no clube, acumulando ali no Corinthians, trabalhando como técnico do Corinthians e trabalhando como técnico da seleção feminina. Mas é que 9, por que você não chamou logo o time inteiro do Corinthians às 11 e jogou, bota a camisa da seleção brasileira e coloca elas para jogar? Seria melhor, né? Mas tudo bem, cada um vai da cabeça de cada um. Vamos ver que bicho que vai dar. Prata no Taekwondo, Edival Pontes conquistou a medalha de prata no Grand Prix de Paris, a competição que valeu pontos para o ranking classificatório para os Jogos Olímpicos. Competindo contra os melhores do mundo, ele venceu 4 lutas e só perdeu a decisão. Ainda no Taekwondo, mas no Open da Bósnia, Caroline Gomes levou a medalha de ouro. Parabéns! Título também no Badminton, Jonathan Matias conquistou seu primeiro título do nível chanceler. No Badminton, o atleta de 23 anos é número 63 do ranking e pode subir na classificação e brigar por vaga nas Olimpíadas de Paris, hein? Olha aí, hein? Que coisa linda. E aperte o cinto, pois tivemos Fórmula 1 e mais um triunfo dele, que não para de bater recorde. É, eu estou falando de Max Verstappen. Suou, mas faturou o grande prêmio da Itália deste último domingo. É, o cara está demais. São 12 vitórias no ano e a décima consecutiva. Com isso, ele bateu o recorde estabelecido por Sebastian Vettel em 2013, de nove triunfos sucessivos numa temporada. Sérgio Pérez chegou em segundo lugar e completou a vigésima dobradinha da RBR, ao superar Charles Leclerc e depois o próprio Sainz na corrida. Este foi o segundo triunfo do holandês no circuito de Monza, casa do rival Ferrari. Max também se torna o primeiro piloto em cinco anos a vencer duas vezes na pista. Olha que isso. O cara só? Só fazendo história. E agora vamos para aquele pequeno intervalo que você já sabe, mais rápido que o VAR. Fique comigo. Um, dois, quarenta e cinco, cento e oitenta e oito, setecentos e trinta e um, três mil novecentos e noventa e nove, quatro mil, quatro mil e um. Seja no seu celular ou em mais de quatro mil pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Estamos de volta, senhoras e senhores, e vamos de momento Cicobi Fluminense. Vamos a dicas e informações do Cicobi Fluminense, a cooperativa de crédito que mais cresce no Rio de Janeiro. Antecipa FGTS. O Cicobi Fluminense está participando desta grande campanha, uma operação de crédito pessoal exclusiva para a pessoa física que possibilita a antecipação de até cinco parcelas do saque. Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa antecipação pode ser realizada sem a necessidade de esperar o mês determinado para a retirada do valor. Todo o processo da contratação é realizado de forma digital e os recursos são liberados em até 24 horas. A principal vantagem da antecipação é a contratação facilitada, feita diretamente pelos APP do Cicobi. Além disso, as taxas de juros estão abaixo da média cobrada pelos demais agentes financeiros. Faça contato com a agência mais próxima do Cicobi Fluminense e obtenha mais informações. Entre os dias 21 e 22 de outubro, o Cicobi Fluminense estará apoiando o treinamento Jornada de Sucesso, porque Shopping promete transformar a vida dos participantes e fazer com que eles destravem todo o potencial em diversas áreas do cotidiano, baseado na inteligência emocional e na educação financeira. O evento será realizado das 8 da manhã às 18 horas na Rua Conselheiro Otaviano 209, no centro de Campo dos Oitacazes, no Promenade Sorro Campos. E tem um público-alvo diverso, composto por pessoas que buscam resultados de alta performance emocional e financeira para atuar em suas áreas. A Jornada de Sucesso será conduzida por Sandro Keisel, especialista em milhas aéreas e educação financeira, e pelo Dr. Ismael Lima, referência nacional em treinamento e coach. Acesse www.suajornada.com.br. E para você que trabalha ou quer trabalhar com energia solar, financiamento é no Cicobi Fluminense. Carência para começar a pagar prazos longos, taxas imperdíveis e voltado para pessoas físicas e jurídicas. Para seu projeto verde decolar com uma nova economia, procure o Cicobi Fluminense para maiores informações. É isso aí, amigos e fãs. O nosso bate-papo de hoje eu tenho a honra de receber o mestre Bruno da Capoeira para falar do Grupo Muzenza, do projeto social que ele faz e dos frutos que essa rapaziada vem colhendo nas competições por onde passa. Com muito gingado, dedicação e suor, eles unem forças e, como todo bom brasileiro, vão literalmente à luta para arrecadar dinheiro. Muitas vezes eles colocam do próprio bolso para ir nas competições. E quando conseguem, o resultado é um só. Pode. É isso aí, senhoras e senhores. Eu tenho o prazer de receber aqui ele, o mestre Bruno, do projeto Muzenza, do Grupo Muzenza, que vem fazendo a diferença em campos com seus alunos e seu projeto social, como eu falei. Brunão, filhão, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez. Segunda vez que eu tenho o prazer de a gente bater um papo legal, da outra vez foi na praça lá, mostrando a rapaziada jogando aquela capoeira maneira. E falando desse projeto, senhor, vocês tinham voltado de uma competição ano passado em Curitiba, o Mundial de Curitiba. Mundial de capoeira. Com o atleta campeão, primeiro lugar. Primeiro lugar. Se não me falha a memória. Isso, o Natan. O Natan, exatamente. E agora, de novo, vocês voltando a Curitiba para uma outra competição. A Copa Sul de Capoeira. Copa Sul de Capoeira e voltando com várias medalhas. De seis atletas, seis medalhas. Cara, conta um pouquinho dessa história para a gente, como é que foi, mais uma vez, que cada competição é uma emoção diferente, né? É viver uma experiência nova. Fala para a gente como é que foi dessa vez essa competição. Ó, dessa vez foi um pouco mais fácil que a gente tiver mais um pouco de apoio, entendeu? E a galera conseguiu levar seis atletas. E os atletas já eram tudo campeão. Dois em segundo lugar, três em terceiro lugar e um em terceiro. Foram dois no primeiro, três no segundo e um no terceiro. Deu pódio, teve um que, uma categoria sub-17 que deu pódio, só Campos. Sério? Isso. Primeiro, segundo e terceiro lugar? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Do Muzenza. Isso, e ganhou um prêmio também da melhor equipe. Caraca. E aí me diz uma coisa. Eu lembro que a gente bateu um papo e é extremamente difícil para poder conseguir escrever os atletas, conseguir fazer essa viagem que é longa, não é perto. Da outra vez a gente conversou, você me contou do perrengue que foi. Vocês chegaram no dia da competição extremamente descansados, sem alimentação direito e o Natal ainda veio com o primeiro lugar no Mundial de Capoeira. Como é que foi dessa vez? Como é que foi a preparação? Como é que foi ali que vocês fizeram todo o cronograma para poder chegar até lá? Então, dessa vez foi mais fácil, né? Que a gente tiver mais um pouquinho de experiência, né? Chegamos um dia antes, entendeu? Descansamos bem e, com isso, a gente trouxe bons resultados. E... É desses para mais, entendeu? Porque estamos juntos em outras competições, se der, vamos participar de tudo, trazendo mais medalhas e vitórias para todos. A gente estava conversando aqui antes da gente começar a bater esse papo nos bastidores e você estava falando que tem uma competição importante em Portugal que vocês pretendem. Mas antes disso, você estava falando que... E é super importante frisar isso para o pessoal de casa saber, porque esse espaço do Pleno Esporte, esse quadro, esse bate-papo, é um espaço que a gente abriu para poder dar visibilidade ao atleta de campos e região que a gente sabe literalmente que luta, soa a camisa para poder conseguir a uma competição que a inscrição é cara, a distância é longa, tem todo um cronograma para ser feito entre alimentação, viagem, descanso e os alunos do Bruno, da Capoeira, foram a mais uma competição em Curitiba seis medalhas, um pódio só com o capoeirista de campos do Grupo Muzenza, do Mestre Bruno. E aí você vê o quanto é importante você, empresário de campos, o poder público, fazer frente a esses atletas, a esses projetos sociais que é de suma importância, porque está levando o nome da nossa cidade, está levando o nome de Campos dos Goitacazes ao lugar mais alto do pódio, a vários lugares do Brasil e do mundo, trazendo medalha. Então, fica aqui a minha dica, ajuda, participa, apoie, patrocine, chegue para perto, não bata só no ombro não e agradeça, e Deus parabéns, ou tire foto para uma futura campanha política, que é assim que acontece. Então, chega para perto, é importantíssimo a sua participação antes deles subirem ao pódio, antes deles ganharem a competição, e vão na garra, na luta, na coragem, para cima de todo mundo. Você estava falando, e eu só tenho a parabenizar o Grupo Muzenza, por esse trabalho que você faz, não só com os adolescentes, com as crianças, um projeto lindo, tirando as crianças desse tempo ocioso, que muitas vezes pode levar para um caminho errado, trazendo para a capoeira, que é uma coisa linda, é um esporte maravilhoso, com gingado, swing todo brasileiro, e único em Campos, com tantos feitos, que é o Grupo Muzenza, competindo e trazendo medalhas em todas as competições, né Bruno? Isso aí, no caso, a gente dá aula em uma região meio complicada, que é a região da Lapa, na pracinha da Lapa, e mesmo assim conseguimos fazer um bom trabalho, lá tem excelentes alunos, tem futuros atletas que vão sair dali, que estão com talento, vão conquistar também, estão pretendendo levar a equipe juvenil para competir também, entendeu? E é isso aí, é o trabalho feito, entendeu? Dá muita satisfação a gente chegar a gente chegar em um evento desse e trazer campeões, trazer, é sinal de missão cumprida, é sinal que a gente fizemos um treinamento certo, entendeu? Então, por isso que a gente busca objetivo para isso. Eu falei com meus alunos, falei assim, vamos para o campeonato sul da Copa Mestre Mentirinha, professor, muito caro, vai sair oito mil reais, eu falei assim, faz o seguinte, só treina, o resto deixe comigo. Então, eu cheguei, fui atrás do patrocínio, atrás dos amigos, ajudaram a gente estar lá e com isso trouxeram bons resultados. E graças a Deus, eu tenho só a agradecer a Deus e a todos que nos ajudaram. e aí eu faço a mesma coisa, agradeço a você que ajudou o pessoal do Bruno a competir, a participar dessa competição em Curitiba, fazendo, trazendo seis medalhas, um pódio só de capoeirista, campista, aqui ó, irmão, a galera é casca grossa, parceiro, o swing é forte. Bruno, fala para mim, tem uma competição agora em outubro, se você não me engano? Tem uma competição agora em outubro ou novembro? Outubro? Não, em novembro. Em novembro. Em Portugal? Isso, tem uma competição que vai acontecer em Portugal, que é a Eurocopa, que é o campeonato europeu de capoeira, na cidade de Sintra. E estou pretendendo levar os alunos lá, que eles estão com vaga, para poder ir competir e aí só estou dependendo do apoio, entendeu? Quem quiser patrocinar, apoia a gente, só entra em contato até pela TV, entendeu? Para poder nos ajudar, trazer mais título para a nossa cidade, entendeu? Eu vou falar dessa questão do apoio e aí eu vou pedir a você para olhar ali para a câmera 3, nosso mestre dos magos, o Paulinho ali, vai focar em você. Deixe o seu endereço, sua rede social, Instagram, seu telefone, para quem quiser ajudar e aí mais uma vez eu falo para você, não basta dar tapinha no ombro depois de conquistar uma medalha, vem para perto antes, porque é antes que eles precisam do apoio para chegar a lá, o lugar mais alto do pódio. Fala ali na 3, sua rede social, seu telefone. Galera, quem quiser ajudar o grupo Muzenza, as redes sociais é Pistoleiro Muzenza, no caso, o Instagram, entendeu? Dá um apoio lá porque a galera... Arroba Pistoleiro Muzenza. Arroba Pistoleiro Muzenza. Dá uma ajuda lá, um apoio à galera, essa turma tudo de projeto social, essa turma é tudo gente que vem da comunidade, que está buscando a crescer na vida, está treinando e eu sempre cobro deles tudo em primeiro lugar. Então, nos ajuda aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Brunão, essa competição em novembro em Portugal é super importante e aí torna-se uma competição mais cara ainda. Se você falou para mim que gastou 8 mil reais entre inscrição e ida para Curitiba, que a gente está no Brasil, imagina você ir para Portugal, com certeza, não vai de barco, então precisa de passagem aérea, precisa de tudo. E aí eu vou lembrar a você, assim como eu vou falar aqui para o pessoal de casa, para outros atletas, eu estou falando aqui com o Bruno, mas eu vou falar para você de casa, já foi votado na Câmara o projeto de lei de incentivo ao atleta, Bolsa Atleta, ou Bolsa Viagem, como estão chamando, só está esperando a sanção do prefeito para poder valer a pena. Então você que é atleta, busque a Fundação Municipal do Esporte, desculpe, busque lá a Fundação Municipal do Esporte, leva todo o currículo, é claro que o atleta tem que ser federado, só vale se for federado, isso é importante, não adianta porque não é bagunça, é uma coisa séria. Então se você quer fazer, ser representado, também faça a sua parte. Então já está valendo, eu acho que, eu não sei se já está valendo, eu estou falando aqui, mas já foi votado que é uma parte super importante. Então Bruno, cara, busca logo, porque eu conversei aqui com o Luciano Viano, presidente da Fundação Municipal do Esporte, e ele falou que tem que ter um cronograma, nada é de uma hora para outra, tem que sair no diário oficial, precisa de tempo, precisa aí de uns dois meses, três meses, para poder sair no diário oficial, junta a papelada, parceiro, carrega tudo, bota embaixo do braço, bate na porta lá, porque eu sei que é uma viagem, vai ser uma viagem bem cara, mas qualquer ajuda é de suma importância, é de grande importância para vocês, e eu tenho certeza que batendo lá, eu não tenho dúvida, que vocês vão subir no pódio, ou pegar três pódios, como fizeram, ou pelo menos morder, biriscar aí uma, duas, três, quatro medalhas, com certeza, pela competência, pela dedicação, pelo carinho, que você trata os seus alunos como filho, você abraça todo mundo, você conversa com todo mundo, olho no olho, e você dá oportunidade a essas crianças, das comunidades carentes, a buscar, como você mesmo falou, uma luz no fim do túnel, através do esporte, parabéns pelo projeto social, parabéns ao grupo Muzenza, parabéns a você mestre Bruno, por esse trabalho lindo, maravilhoso, com a comunidade carente, das comunidades de Campos de Goitacazes, filhão, estamos juntos, quer dar um recado para a rapaziada? Galera, quem tiver afim de praticar capoeira, é só procurar a gente lá na Lapa, na pracinha da Lapa, de 7h30 a 8h30, tá bom? Procura lá que, praticar capoeira, show, um abraço. Vai ser bem recebido, acolhido, e vai se tornar um grande capoeirista, eu não tenho dúvida na mão, do mestre Bruno, que joga muito, parceiro, busca o vídeo dele lá na rede social, brabeira, 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 até me embolei aqui, Bruno, mais uma vez, muito obrigado, que Papai do Céu te abençoe sempre, te iluminando, dando saúde, que é fundamental para você seguir, nessa sua trajetória, valeu? Valeu, muito obrigado. É isso aí senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esporte, como você já sabe, depois desse bate-papo maravilhoso, onde a gente vê aqui, garra e superação, o tempo inteiro, eu só tenho que falar para vocês o seguinte, a gente vai para aquele nosso pequeno intervalo, que você já conhece, mais rápido que o VAR, fica comigo. E aí, senhoras e senhores, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um Pleno Esporte, um programa feito para toda a família, obrigado pela sua companhia, e pelo seu carinho de sempre, nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do programa com seus amigos, e vamos fazer do Pleno Esporte, o seu canal favorito de esporte, em campos e região. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube, da Buzos TV, e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Pleno Esporte chegar lá fora, nos Estados Unidos. Estamos também na Mubi TV, por TV a cabo, fibra e stream. E você, amigo e fã, aqui do Pleno Esporte, fica coladinho com a gente, pelo canal do YouTube, da Pleno TV, ou pelos canais por assinatura, Ver TV, SFnet, e Net TV. Você também pode apontar o seu celular, para o QR Code, que está aqui na sua tela, e ir direto, para o canal do YouTube, da Pleno TV. Lá você encontra todos os programas do Pleno Esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores, e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, o meu mestre dos magos, na técnica edição. Edmilson, o meu cinegrafista. E Bruno, no suporte. Então, vem comigo nessa. Beijo no coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri